Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo. É, estamos aqui na Inglaterra, terra da vovó Betinha. Se você não acredita, agora são 3h40 da tarde e já tá ficando escuro, meu amigo. O farol já tá ligado. Vamos falar novamente sobre os roubos aqui na Inglaterra. Fique ligado, vem comigo. Seja bem-vindo. Este é o Vida Imigrante de um Brasileiro. Aperte cintos e boa viagem. Pessoal, antes de iniciarmos este vídeo, gostaria de deixar aqui um recado pra você que está pensando em vir para a Europa. Já venha legalizado para a Europa, faça como eu fiz. Vou deixar aqui logo abaixo o telefone da Porto Life. O que é a Porto Life? Porto Life é a assessoria que prestou todo o serviço de legalização do meu processo, da minha vinda para a Europa. Abriram a minha empresa, abriram conta no banco, fizeram todo o processo da minha legalização, certo? Sem nenhum problema. Foi tudo muito tranquilo. Estou deixando logo abaixo os contatos da Porto Life. Entra em contato com eles, com a Luciane, liga para ela. Diz que você é amigo aqui do Vida Imigrante de um Brasileiro, amigo do Romulo Caste e ela vai fazer um preço legal para você, tá certo? Segue logo na descrição do vídeo o endereço e o telefone completo aí da Porto Life. Então pessoal, é o seguinte, estou aqui na Inglaterra novamente, vim descarregar aqui numa cidade chamada Wine. E no meio do caminho, quando eu desci do Eurotúnel, parei em Mario Cane para poder dormir em uma área industrial. A sua empresa gosta que você dorme em área industrial porque, segundo eles, é mais seguro. Mas, pelo visto, não é. O que acontece? Hoje, com tanta imigração, com tanta gente de vários outros países aqui na ilha da Inglaterra, do Reino Unido, tem gente de todo tipo. Tem gente boa, tem gente muito boa e tem gente ordinária. Tem aqueles que vivem de dar prejuízo para as pessoas. E isso não é diferente aqui na Europa. Se alguém prega para você dizendo que a Europa não tem violência, não tem assalto, pode desconfiar que essa pessoa está querendo alguma coisa de você. Está mentindo. Isso não existe. Então eu parei lá em Mario Cane para poder fazer a minha pausa, dormi, às 9 horas. Parei lá por volta de 1 hora da manhã e fechei o caminhão e fui dormir. Eu estou carregado com um material, vou mostrar para você. O material relativamente é grande, não dá para carregar nas costas, por isso que eles não levaram. Eu esqueci de deixar as portas abertas. Tem aí um macetezinho para evitar esses problemas. Em menos de dois meses aí, já é a terceira vez que rasgo a minha lona. Da outra vez eu estava com a porta aberta e mesmo assim rasgaram a lona também. Acho que eles viram que a porta estava aberta depois que eles tinham rasgado a lona. Então o pessoal chegou, tinha outros caminhões parados. Eu parei na traseira de um outro caminhão. Pela manhã, quando eu acordo, vou dar a volta no caminhão para ver se está tudo ok. Eu chego ali atrás, simplesmente a porta está aberta e já travada. Eu ainda fiquei com dúvida. Pô, será que eu desci e abri as portas traseiras? Nem lembro. Aí que eu percebi que tinha algo de errado. Meu cadeado estava quebrado. Eles partiram o cadeado. Olha aí. Isso aqui estava no chão. Aí que eu percebi que haviam rasgado a minha lona novamente. Abriram, fecharam. Abriram desse jeito. Estava desse jeito aberto. Já travado. Porque a gente tem uma trava ali para a porta não ficar oscilando com o vento. Estava abertinha, tranquilinha. E o plástico que está cobrindo a mercadoria é rasgado. Olha aí. Rasgaram o plástico. Aí viram que é um material grande. Não tem como carregar nas costas. Se fosse coisa pequena já teria se mandado. É um material de zinco. São umas placas. Não sei exatamente o que é. Rasgaram embaixo e em cima. Não sei se lá no fundo tem alguma surpresa. Mas não deve ter mexido lá dentro. Então abriram a porta toda e travaram ela aqui. Como vocês podem ver. Aqui eu travei. Fizeram todo esse trabalho. Sossegadinho. Deixaram tudo aberto. Para a porta não ficar batendo. E fizeram essa merlin toda. Vou mostrar para vocês novamente os rasgos que eles fizeram. Olha aqui. Fizeram mais um rasgo aqui. Essa é a outra carreta. Essa carreta aqui. Eu estava com outra carreta. Na outra carreta eles rasgaram. E agora rasgaram nessa. Fizeram aqui o buraco. Fizeram mais esse. Eles fazem esse buraco para poder olhar se tem alguma coisa lá dentro. Aqui. Outro buraco aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ah não. Tem mais um aqui. São cinco buracos. Esse estava com vontade mesmo de rasgar. Esse estava. Então o negócio funciona mais ou menos assim. Você chegou numa área. Numa área de descanso. Em qualquer lugar que seja. Não tem lugar seguro aqui na Europa. Não tem nenhum lugar seguro. Hoje em dia está tudo igual. Então você chegou numa área. Pode ser dentro da empresa. Dentro da empresa não que a empresa é mais segura. Dentro de uma determinada empresa é segura. Aqui como eu estou na porta da empresa. Estou do lado de fora. Então vou deixar a porta novamente aberta. Então qualquer lugar que você chegar. Área de serviço. Área de descanso. Dentro de cidade. Área urbana. Deixa sempre um lado aberto. Se você tiver com um material grande como esse. Que não dá para o cara levar nas costas. Se você tiver com um material pequeno. De alto valor. A empresa vai ter que pagar aí um parque pago. Com certeza. Então deixa aberto. Que aí facilita a vida do malandro. Ele não vai ter que ter o trabalho de rasgar. Para poder ver se tem alguma coisa que dá para ele levar. Então você já deixa aberto. O cara vai ver. Não dá para carregar. Ele vai embora. Certo? Esse é um dos macetes. Tem vários. Mas esse é o principal. Aí quando chegam aí os bambambãs no Brasil. Que estão aqui vendendo almoço para pagar a janta. Se alguém pergunta se a Europa é tranquila. É sossegada. Os caras falam que é. Que é seguro. Que é tranquilo. Não tem esse papo. Esse papo não pega mais. Isso é conversa fiada. Isso é gente querendo aparecer. Não querendo dar o braço a torcer. Que está ferrado aqui. Está mais ferrado aqui do que se estivesse no Brasil. Então essa é a verdade. Está certo? Não existe lugar nenhum no planeta. Eu acho hoje em dia. Não existe nenhum lugar no planeta hoje. Que seja totalmente seguro. E muito menos isso aqui. Está certo? Essa é a realidade. O canal Vida Imigrante existe para mostrar esta realidade. Com certeza vai entrar aí os bambambãs nos comentários. Dizendo que eu estou enganado. Mas eu falo o que eu sinto na pele. O que eu estou vivendo no meu dia a dia. Certo? Eu tenho um cunhado que passou por uma situação lá na roça de Portugal. Lá no tal de Carregado, que é uma roça da região metropolitana de Lisboa. Assaltaram ele. Tentaram assaltar ele. Passaram a faca no pescoço do cara. Quase que ele foi degolado. Isso ele indo para o trabalho às 5 horas da manhã. Ele ficou lá. Quem salvou ele foi um senhorzinho que estava passando o carro que salvou ele. Bateram nele muito. Coisa que ele nunca imaginou passar em Minas Gerais. Ele passou no tal de Portugal que muitos artistas aí insistem em dizer que é seguro. É muito blá blá blá. Muita lorota. Muita lorota. A coisa não é bem desse jeito. Só quem está aqui vivendo o dia a dia que sabe. E também tem aqueles brasileiros que estão aqui trocando o almoço pela janta. E não querem dar o braço a torcer no Brasil. E dizem que está Mil Maravilhas. Mas não está. Não está. Olha aí. Agora já são 4 horas da tarde. O tempo está assim. Já está fechando. Já está fechando. Já está com luzes acesas. Os faróis dos carros já acesos. Aqui eu me encontro na porta dessa empresa. Só vou descarregar amanhã cedo. Aí está o Frank. Vocês podem ver que os faróis dos carros já estão todos acesos. Isso 4 horas da tarde. Inverno europeu. Por isso que eu chamo isso aqui de terra de zumbi. Então se você gostou do vídeo. Não esqueça do like. Você que está caindo de paraquedas no canal agora. Se inscreva. E acione o sininho aí. Para receber as notificações de novos vídeos. Contando com a sua força. Aqui pelo Vida Imigrante de um Brasileiro. Grande abraço. Tchau. Tchau.